Vou mostrar para você, vou contar a história. Uma vez estava Jesus e Pedro andando, andando assim, andando, né? Aí, de repente, Pedro deparou com uma... Muito curioso, Pedro, né? É, curioso igual o velho aqui. Aí deparou com uma melancia. Quando está ali, filhinho, filhinho, é aquele melancia, uma grandona no chão, né? E Pedro continuou andando com Jesus. Chego lá na frente, e lá na frente ele encontrou um pé de queixão.